No local do acidente, os vestígios de uma tragédia. Peças quebradas, muito sangue e bebida alcoólica. O acidente que vitimou Guilherme Lima Brusaca, de 23 anos, aconteceu por volta de 11 horas da noite, neste domingo, na Avenida Atlântica, que dá acesso à Praia do Arasagi, na região metropolitana de São Luís. De acordo com testemunhas, o motorista vinha fazendo zigue-zague na avenida que dá acesso à praia, quando perdeu o controle do veículo, bateu na árvore e derrubou o muro, provocando a morte imediata do universitário. Andréia é caseira do imóvel atingido pelo veículo, que levava seis pessoas. E, de acordo com os relatos, estava em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas. A menina que vinha logo atrás no carro falou que ele vinha no zigue-zague chamando o outro por racha. Só que o outro nem ligou para ele e ele se chocou com o muro. Um faleceu na hora e uma menina ficou bastante machucada. Tiraram ela do carro e desesperaram o atendimento, a SAMU. Os outros não sofreram nenhum ranhão, nem vi. O presidente da Associação dos Moradores do Arasagi denuncia que, além dos riscos de acidentes envolvendo bebidas alcoólicas, as aglomerações nas praias do meio e Arasagi são frequentes e causam diversos problemas aos moradores da região. Aglomera-se muitas pessoas com o aparelhagem de som que cada um leva do seu veículo. Acaba trazendo uma perturbação ao sossego de pessoas que moram nas proximidades da praia, pessoas que trabalham home office, os estudantes que precisam estudar, adultos e crianças com autismo também se perturbam muito com isso e a família sofre com isso também. Apesar das recomendações das autoridades sanitárias da necessidade de ainda se evitar as aglomerações, as praias da Grande Ilha continuam ficando lotadas aos fins de semana, mesmo à noite. O condutor do veículo que provocou a morte do universitário não teve a identidade revelada, mas segundo informações ainda não confirmadas, não teria carteira de habilitação e por isso fugiu do local do acidente. Para este especialista em trânsito, acidentes como deste domingo acontecem por falta de fiscalização. Como é que um condutor dirige sem carteira? Problema de fiscalização. A autoridade de trânsito do município de São José falhou, porque tem que ter autorização de trânsito, tem que ter a permissão, tem que ter a carteira de habilitação. A vítima morre, mas a autoridade de trânsito continua responsável por tudo que aconteceu e ela responde judicialmente.